Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje é sexta-feira já e eu tô aí muito frio na barriga porque graças a Deus nós demos conta ontem de tudo e eu fui dormir mais ou menos, eram umas 15 para as 3 e olha só, agora já são quase umas 7 e pouco já e eu não vou levar a Sofia hoje para a escola porque eu tentei acordar e ela tá lá dormindo bonitinha, eu até fiquei com dó, sabe? então hoje ela tá marcado no salão 9 horas para ir lá, a moça do salão disse que já vai estar lá arrumando lá as coisas e eu vou chegar só para decorar porque o combinado foi dela fazer o fundo para mim e somente gente, o resto é tudo comigo aqui e eu tô sozinha né, então já viu, tô só com o Silvio e a minha mãe e eu vou levar a Sofia lá para o salão, enquanto ela brinca eu enfeito e eu ainda tenho o salão marcado para as 4 e meia hoje então eu quero ver se hoje eu descanso não sei se vai ter muita coisa no vlog de hoje mas enfim, olha, tô até faltando ar já mas enfim, eu quero descansar né gente, porque eu tô muito cansada essa semana foi puxado para mim e eu não dormi quase nada né então eu quero ir lá já deixar tudo arrumadinho até o meio dia mais ou menos e voltar para casa e ver se eu descanso para a noite, senão à noite eu não vou conseguir fazer nada não é mesmo? mas então é isso, vamos ver agora o que vai acontecer a minha casa tá, tem caixa até no teto mas eu vou acordar o povo aqui que daqui a pouquinho a gente já tem que sair, tá bom? então até daqui a pouco bom pessoal, chegamos aqui no salão, olha, tá tudo para fazer ainda agora vamos na correria olá pessoal, tudo bem? bom, hoje já é sábado e primeiramente eu quero pedir desculpa aí pelo fiasco que foi o vlog de sexta-feira mas eu simplesmente não tive clima mais, sabe, para gravar porque eu já cheguei atrasada lá no salão vocês viram aí né, que eu filmei bem pouquinho e dali eu parei e simplesmente, nossa, foi muito complicado, sabe o restante do dia aí porque o combinado era estar lá nove horas e eu me atrasei e cheguei lá já era vinte para onze, né e tentava ligar para a moça do salão e não conseguia e nada e eu estava sem a chave, né gente era para eu ter pego a chave na quinta-feira, mas eu não peguei e então eu chegando lá, o dono do salão também estava chegando, sabe e na hora que eu vi aquilo, eu falei, gente, eu não acredito já é vinte para onze e tudo aquilo que eu tinha planejado, então não deu certo, né porque na minha cabeça, em uma hora e meia eu conseguiria colocar tudo na mesa e virei embora para poder descansar só que não chegando lá no salão, vocês viram eu filmei um pouquinho para vocês e o salão estava super hiper sujo não tinha nada montado ainda e eu fiquei, nossa, mas cadê, né cadê o... que eu imaginei que eu iria chegar como a Josi, né que é a dona lá do salão disse que ela já estaria lá cedinho então eu já imaginei que o painel atrás já estaria todo montado e eu só ficaria então com a decoração da mesa mas não era o que tinha acontecido, né gente o rapaz estava chegando naquela hora e estava... o salão estava simplesmente imundo sabe porque... tadinho ele até... né ele até começou a se explicar dizendo que começaram a colocar o forro e realmente, sabe estava até metade do salão com forro e eles não imaginariam que as pessoas que foram lá para colocar o forro iam fazer aquela bagunça gente, mas estava muito sujo, sabe mas assim, foi super rápido tipo, coisa de 20 minutos o salão já estava limpo só que eu fiquei muito nervosa, sabe porque acumulou cansaço nervoso de ver aquilo, de nada pronto e imaginando, gente eu não vou conseguir ficar a noite na festa, sabe porque eu estava muito cansada precisava descansar e eu estava vendo que eu não ia descansar como não descansei e enfim eu perguntei, né, da moça que hora que ela viria então para fazer o painel para mim porque eu não iria conseguir fazer nada as mesas não estavam lá ainda e... e... ele simplesmente falou para mim olha, ela vem aqui depois do almoço eu, o quê? depois do almoço é, depois do almoço tudo bem que horas depois do almoço? ela por uma hora mais ou menos eu falei, meu Deus do céu não vai dar tempo de nada gente, eu estou sozinha sexta-feira está todo mundo trabalhando, né e eu não estou no meu estado normal quer dizer, tudo eu faço muito devagar, né mas enfim eu só quero dar uma resumida para vocês que depois eu faço um vídeo se necessário for para explicar para vocês o que foi que aconteceu mas no final das contas deu tudo certo é... a Josi que é a dona do salão é... realmente não foi culpa deles, né e eu entendi isso também, né eu também não vou ficar até que a próxima festa, se Deus quiser eu quero fazer lá de novo e eles estão melhorando o salão, né gente não foi culpa deles porque deu tudo certo ela me ajudou muito eu paguei para ela fazer só o fundo para mim e ela acabou me ajudando a decorar não a mesa, né a mesa enquanto ela ia fazendo lá eu fui fazendo a mesa mas ela me deu umas dicas de como arrumar e tal porque eu estava totalmente perdida e ela arrumou a frente para mim que eu teria que fazer sozinha e ainda arrumou todas as mesas então eu sou muito grata a ela sabe a Josi é... por ela ter me ajudado muito então quer dizer compensou só que gente saí de lá era 20 para as 6 do salão a festa ia começar às 7h30 então quer dizer eu perdi o salão o horário que eu tinha marcado não consegui fazer a minha sobrancelha não consegui fazer o meu cabelo não consegui fazer nada então eu tive que improvisar mas a festa foi maravilhosa as pessoas que foram se divertiram as crianças se divertiram ficaram super satisfeitas então sou muito grata a Deus por isso, sabe então agora eu vou deixar aí um vídeo pequenininho né de como ficou a decoração para vocês eu sei que vocês estão curiosos é... esqueci muita coisa gente eu quero sim fazer um vídeo preciso, né para explicar porque eu esqueci muita coisa muita coisa ficou sem fazer mas o resultado final superou minhas expectativas eu gostei muito do que foi feito ali não era daquele jeito mas do jeito que ficou já ficou bom sabe eu gostei e todos que foram elogiaram muito então eu espero que vocês gostem também né dessa festa dessa decoração espero que sirva de inspiração e desculpa o blá 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 mas eu precisava pelo menos explicar para vocês o que foi que aconteceu né mas enfim é isso deixa aí nos comentários o que vocês acharam e se vocês querem sim que eu faça um vídeo de pós-festa explicando o que deu certo o que não deu o que eu faria o que eu não faria tá dependendo aí do feedback de vocês eu faço o vídeo ok então eu quero agradecer a todos aí que me acompanharam que deixaram recados vou responder essa semana tá bem corridinho porque sábado agora já tem uma festa mini-chefe pra fazer eu tô com bastante coisinha quero filmar pra vocês também de uma grande amiga minha e é isso já filmei o meu diário de gravidez quero ver se amanhã eu posto no canal porque segunda-feira agora eu já completo 26 semanas e eu acho que parei na semana 20 22 não sei e eu quero sim deixar vocês aí atualizados pra eu já começar então com os preparativos o chá né tem que planejamento e os preparativos que gente já vai ser agora em dezembro então tá tudo muito corrido então acho que vocês vão ver minha cara aí sempre tá muito obrigada mesmo de coração por vocês terem me acompanhado se você não é inscrito no canal se inscreve tá pra ficar aí por dentro das novidades que vem por aí e muito obrigado pelo carinho tá pessoal então fiquem aí com o resultado final da festa das lalas e um beijão a todos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau